Música 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 A gente se lascou, olha isso cara, agora não anda mais, olha aí, não, pode montar a barraca aí, não anda mais, meu Deus do céu, olha isso, meu Deus, eu tenho medo de raio, meu Deus do céu, doze, vem para cá, o raio não está vendo? o cara tem um raio agora, um estoura, ó, pera, tem um lixo, tem um lixo, todos os vozes, Eita É galera, o bicho pegou, hein? Nós tudo acrocado aqui, acrocado com medo do raio Uma abertura de esperança Acho que já vai limpar o tempo aí Mas mesmo limpando o tempo, obviamente já ficou liso, né? E provavelmente agora não terá mais sol Então pra nós chegar onde tem que chegar, não sei não, hein? Vai dar o cavaco Mas qualquer coisa nós montamos a barraca aqui mesmo Não, tem opção aqui, ó Não vai ter como andar nisso daí agora Qualquer coisa o cantos vai ser por aqui mesmo A gente trouxe comida, só não temos mais água, velho Saímos com água e agora não tem água Aí agora eu não sei se aqueles caminhão vão vir aqui Se eles não ficaram parados pra trás Se eles vieram, o cara tem água, ele tem geladeira lá Aí eu posso pegar uma água com ele Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar lá no próximo destino Vamos ver o que vai dar aí Já aliviou bastante a chuva Mas, cara, é liso mesmo Ainda mais a moto pesada e pneu de asfalto, sem dúvida Mas tá, caraca, de feio E lá vamos nós tentar chegar até no Raimundo Vai, tá? Ah, boa fé Não, vai, vai, vai Não, vai, vai, vai E aí É E aí E aí E aí O que é que está acontecendo? Olha aí Olha isso Liso, muito liso Extremamente liso Eu nem tô na marcha Tá meio uma descidinha aqui Eu tô deixando ela correr Vamos escorregar Lá na frente eu acho que despiora um pouco Liso, muito liso Liso, muito liso Como dizem Aqui até tá tudo de chuteiro escorrega Liso, muito liso 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 Vamos lá, caroza Liso, muito liso Liso, muito liso Liso, muito liso